De 26 de maio a 1 de junho, os espaços do Conselho de Vira do Minho voltam a vestir-se de livros, histórias e poemas para receber mais uma edição da Feira do Livro do Conselho. Bom dia também a todos os telespectadores da Vira do Minho TV. De facto, assim é, nós, já é visual, todos os anos realizamos durante uma semana a edição da Feira do Livro aqui em Vira do Minho, mesmo aqui em frente aos espaços do Conselho. Vamos fazê-lo desta vez também, com um grupo de atividades durante todos estes dias, cerca de uma semana, de 26 a 1 de junho, 26 de maio a 1 de junho, em que teremos aqui atividades ligadas ao livro, ligadas à leitura, ligadas aos nossos poetas, aos nossos autores e também dedicados, acima de tudo, às crianças e aos nossos jovens para que eles também ganhem um bocadinho de gosto pela leitura. É uma Feira do Livro que temos livros aqui a baixo custo para aquelas pessoas, para os amantes da leitura e de vários livros, desde infantis a livros para mais adultos e outros que temos aqui. Vamos ter aqui um conjunto de atividades durante esta semana, vamos ter aqui um conjunto de autores viarenses que também virão aqui a fazer as suas apresentações dos livros editados nos últimos tempos. Teremos muito gosto em receber todos aqueles que nos visitam e certamente que no final de maio e princípio de junho, em que está quase a terminar o ano letivo, também podemos e devemos ter cá muitas crianças para depois aproveitarem de facto essa situação para tirar os livros para durante as férias, estas férias mais longas do período escolar, também poderem usufruir um bocadinho dessa leitura, que podem eventualmente procurar aqui os livros que mais gostam, que mais adoram. É isso que nós tentamos fazer, juntamente com a nossa Biblioteca Municipal e as técnicas que fazem esse trabalho no dia a dia, para que as pessoas possam ter também aqui uma oportunidade, não só de ter livros a baixo custo, como também ter uma oportunidade de ver aqui algumas questões importantes da leitura e da cultura viarense. Portanto, é isso que nós estamos a fazer. Esperemos ter uma adesão significativa à semelhança de anos anteriores e esperamos para ver e depois no final faremos um balanço, esperemos nós que seja um balanço extremamente positivo para nos motivar e levar a fazer outras edições desta Feira do Livro aqui em Vieira do Minho. Já sabe, durante esta semana não perca a Feira do Livro em Vieira do Minho. Tchau.